Parece que a gente teve um pequeno problema aqui, ó. Um dos filhotinhos acabou sendo abatido, tá geral chorando aqui. Eita, nossa, passou um oranossauro, com licença. Por favor, me dê espaço. E bom, até parece... Eita, nossa, tem um outro aqui, ó. Caraca, também a quantidade deixante aqui. Deixa eu sair do meio, porque senão vou ser atropelado, né? Mas bom, galera, a gente tá aqui em um local bem protegido. Só tem um pequeno problema, é que do outro lado ali, ó, tem um espinossauro. E lá em cima tem uma mega família de giganotossauros. Mas fora isso, estamos bem... Tá brincando comigo? Obrigadinho. Não, tô brincando, falando sério. Até porque nós temos toda essa galera deixante aí que podem nos proteger. E aqui nós temos já alguns triceratops que chegaram agora, eles não estavam aqui. Vieram provavelmente de alguma migração. Nós temos também uma inha, temos vários filhotes. E bom, eita, passou correndo aqui. Vamos tomar uma água e daqui a pouquinho a gente sai para se alimentar. E tô vendo um herreira, eita, nossa, velho. Eu não tinha visto aquele herreira ali, ó. Vamos ter que ficar ligados, porque ele pode atacar os filhotes. E bom, olha o tamanho do shunt, cara. Ele deitado é maior que eu ainda. Patético. Eu tô aqui 0,820. Então ainda falta um pouco pra crescer. Mas olha só, os giganotossauros desceram aqui para tomar água. E já foram ali em direção ao espino. O espino que tá bem machucado, pelo que eu tô vendo. Ele tinha lutado contra um outro espinossauro pra tomar o território. E tá o herreira tomando água do lado ali, ó. Até parece filhote dele. Que coisa mais linda. E olha só aqui, ó. Tem uma carcaça de shunt. Mais uma. Só que dessa vez de adulto. Um giganotossauro ficou aqui tomando conta. Enquanto os outros foram ali tomar água. E tem uma outra carcaça aqui em cima. Ah, tem mesmo, olha só. Essa aí é pro herreira, eu acho. Ih, já comeram aqui. Pessoal guloso, velho. Não deixou nada pra gente. Onde será que tem? Aqui? Manda amizade. Vamos. Me leve para o alimento. Me alimente. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Só mais um pouquinho aqui. E 100%. Vamos voltar agora. Vambora. Acredito eu que a galera já se alimentou. Até porque, né. Se não tivesse se alimentado, a gente estaria com sérios problemas, já que não tem comida nenhuma aqui em volta. Ih, eu acho que a gente tá sofrendo ataque, hein. Tô vendo daqui um giganotossauro sangrando. Será que eles decidiram atacar a galera? Cara, pode ser. É possível. Olha lá, ó. Estão tudo feridos. Vamos correndo aqui. Pelo menos parece que tá todo mundo ferido. Ih, foi pra cima ali. Um tomou um pisão. Eita. Nó, recebeu ali. Caraca, velho. Cabeçada e cabeçada. Eu acho que vai cair aquele giga ali, ó. E é o giga ainda de dominion. Opa. Estão chegando muito perto da gente. Vou deitar aqui pra recuperar um pouco. Né, já que a gente tá ficando cansado. Ih, parece que os gigas vão desistir. E os triceratops ali, ó. Só tão observando. Esperando o próximo movimento. E eu acho que vai rolar agora. Porque deitou ali um. E o legal é que nasceu um filhote ali no meio do nada. O cara nasceu no meio da guerra. Tá rolando a pauleira ainda. Vamos correr aqui pra essa direção. Tem ali um giga que tá bem ferido. Opa. Tá mordendo ali. Ih, vai derrubar. Vai cair. Ó, tomou. Caiu. Nossa. Conseguiram. E caiu em cima da carcaça do filhote, lembra? Daquele chantinho. Caiu em cima ali, ó. Aê, conseguiram derrotar, velho. Ué, cadê o filhotinho que tava aqui? Nossa, faleceu. Cara, quem tá perdendo o mando é filhote. Não sei nem como é que eu tô vivo ainda. Ah, destruíram aqui os ninhos. É, tão destruindo, galera. Parece que vão sair daqui, pelo visto. Eu acho que esse giga tá tão assustado que eu botaria ele pra correr. Ih, virou a cabeça ali, ó. Aqui pra ti, ó. Ó, ó. Eu tô tremendo de medo. Capaz, eu só tô fazendo isso porque a gente tem toda essa tropa aqui pra proteger a gente. E, ó, o Espírito se levantou lá, ó. Tá sem carcaça. Tô vendo ali um requezinho também. E, pelo que parece, a tropa realmente irá migrar. Eu só não sei se estão esperando aqui os Triceratops. Acredito que sim. Opa. Cuidado aí com o chifre. E tá aqui, ó, o filhotinho. Tá junto com o giga agora. E o giga tá todo bugado, velho. E o espinossauro meteu o pé até. Foi embora. Também, né, não tem por que ele ficar aqui se ele tava machucado e ainda tinha 3 gigas. Se bem que ele tem aquela carcaça ali do giga, né, que eles podem devorar. Mas, beleza. Enfim. Vamos sair daqui. Ih, só aguardar um pouco. E aí a gente vai. Acabou de chegar aqui um Shark Halo também. E agora os giganotossauros estão querendo a carcaça. E estamos indo embora. Vamos lá. Começou aqui uma pequena migração. Eu não sei pra onde eles querem ir. Pra falar a verdade. Mas eu tô liderando aqui, ó. Brincadeira. Não tô, não. Só sair correndo mesmo. Tô com medo. Eita, nossa. Os giga tão brabo lá, ó. Tô mandando ameaça. Grito e grito. Ó, os trikes saíram lá, ok. E agora a gente segue o baile aqui e indo embora. Vamos lá. E eu acho que daqui a pouco vai ficar de noite. Opa, vamos por aqui. Correndo aqui, bem tranquilo. Junto com alguns Ouranossauros. Também temos Chant. Temos também aqui Maia. E os Triceratops começaram a seguir a gente. Maravilha. Perfeito. E eu acho até que tem um filhote aqui, ó. Olha só. Tem um chantizinho aqui. Não dá amizade pro pequenininho, ó. Olha que maneiro. Passou correndo aqui, ó. Vamos lá, então. Caraca, ele fica muito escuro na sombra, velho. Camuflagem perfeita. É verdade. Estamos chegando agora em um laguinho. Para o pessoal se abastecer. E por enquanto não apareceu nada. Eu acho que a gente não está sendo seguido. Que é uma coisa muito boa. Vamos tomar água aqui, ó. Aê, rapá. Pronto. Se abastecer, né? Até porque a gente nem sabe qual é o próximo lago que a gente vai passar. Eu também já me alimentei. Eu só vou ter que descansar aqui rapidão. Correr aqui pro outro lado. E estamos aqui 0,967. Então, ainda tem um pouquinho só pra gente crescer. E olha só. Passando aqui o chantizinho todo tatuado. Caraca. Mandou um gritinho pra nós ainda. Mandou um gritinho pra ele. Olha só onde eu me meti aqui, ó. Tem que cuidar pra não quebrar a perna. O outro aqui já está dando uma de cavalo da Skyrim. Está em 90 graus, quase. E já estamos chegando aqui no Titan. E também já são 4 horas e 47. Daqui a pouquinho irá ficar de dia. Passou aqui o Zorano correndo. Eita, nossa. Tem algum predador aqui atrás? Do nada geral está correndo. E bom. Eu estou filhotinho aqui. Mas, na verdade, juvenil, né? E já posso dar o growl. Mas eu vou ficar juvenil eternamente, galera. Vou ficar juvenilzinho. Até porque é a proposta aqui da gente ficar pequeno mesmo. Eternamente juvenil. E vamos correndo já em direção ao Titan. E se reunir com a galera. Eita, nossa. Quase quebrei a perna agora. Saí voando aqui. Enfim. Vamos indo. Porque tem outros chants aqui na frente no Titan. Estão gritando já, ó. Ah, ali, ó. Estou vendo já. Nossa, olha só que irado, galera. Encontramos uma outra manada. Muito bom. Já vou chegar gritando aqui. Mandando amizade. E olha só. São dois chants machos. Caraca, que maneiro. Geral aqui, ó. Ali do outro lado. É uma família de chants, na verdade. Ó, que legal. Com filhotinho e tudo. Muito bom. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, e claro, lembrando que está tudo aí no tópico fixo e na descrição para você ser membro do canal. E também, caso queira, visitar o site oficial. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. E tem um drill aqui em cima também, ó. Olha só um hipo drill. Aê, garoto. Mandar amizade para ele. Maneiro, galera. Maneiro. Valeu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma